E aí meus amigos, bom dia! Então, na última vez que eu gravei um vídeo, eu prometi que gravaria um vídeo falando um pouquinho do câmbio do Atego, Mercedes-Benz Atego 2730. Esse aqui é um Atego 2730 no modo caçamba. O restante dos equipamentos são padrão Mercedes, então não muda nada, a questão de computador de bordo muda muito pouco, o acionamento do computador de bordo. Então eu vou falar basicamente só do acionamento do câmbio. Vou tentar mostrar aqui, tá vendo os números? Você tem aqui, pra selecionar esses números, né? Essas marchas, essa paletazinha, que ela funciona pra transferir caixa pra baixo e caixa pra cima. Na verdade, não é muito bem caixa alta e caixa baixa, né? Muitos falam caixa alta e caixa baixa, mas não tem muito disso. Você tem aqui um R, né? No caso a marcha ré, batida pro lado da sua perna e pra frente. Só tem uma particularidade que muita gente não costuma falar. Com esse botão pra baixo, você engata a ré e consegue fazer manobras bem precisas, bem devagarzinho, sem ficar enforcando a embreagem. Por quê? Ela fica muito reduzida. Então quando eu necessito de força, ou pra encostar em algum lugarzinho que eu tenho que ir bem devagarzinho, o ideal é que você engate a ré com o botão pra baixo. Se você for engatar uma ré no local mais distante, um pouco, dentro de um pátio, onde você não tem onde manobrar, e tem que ir de ré, mas o espaço é bem grande, bata pra cima, joga com a sua perna e pra frente. Automaticamente você vai ter uma ré mais longa, onde você não precisa acelerar tanto pro carro andar. Ele vai andar solto. As outras marchas aqui, você tem a crawler, que é uma primeira super reduzida, aonde ela só funciona com o botão pra baixo. Tanto com o botão pra baixo, quanto com o botão pra cima, ela vai ser um modo só. A crawler, ela só tem um modo. Até porque ela é muito reduzida, então pra extrema força à frente. Ah, eu quero subir um top com o carro carregado, não tenho certeza se a primeira vai aguentar. Joga uma crawler. Só tem uma particularidade que não é indicado pelo fabricante. Se você tiver de crawler, de primeira crawler, ou loló, como alguns câmbios trazem, não sai dela pra primeira com o carro em movimento. Para o veículo, tanto pra colocar a marcha, né, a loló ou a crawler, quanto pra deslocar ela pro ponto morto e pra outra marcha. Não faça isso em movimento, porque ela é uma marcha muito reduzida, e se você vacilar, você detona, quebra tudo. Com o botão pra baixo, você seleciona quatro marchas, as quatro primeiras, né, primeira, segunda, terceira e quarta. Modo comum, né, ímpares pra frente e pra trás, como mostrado na cabeça da alavanca. Terminou a quarta marcha, vai jogar uma quinta, ponto morto, botão pra cima. Ou você pode jogar direto o botão pra cima de quarta marcha, e jogar na posição da primeira, que você vai ter uma quinta marcha. Lembrando que ela só vai transferir quando ela passar pelo ponto morto. Então, não tem problema, você pode acionar o botão antes. Com o botão pra cima, você vai fazer quinta no lugar da primeira, sexta no lugar da segunda, e sétima no lugar da terceira, e oitava no lugar da quarta. Fora isso, não tem segredo algum. É um carro super simples de você trabalhar. Só tem uma particularidade, ele é muito reduzido, esse carro aqui, por exemplo, ele é usado dentro da usina. Também em algumas pedreiras e alguns locais onde precisa de um caminhão pra transportar muita carga com pouca velocidade. E é isso aí.